Bom gente, vem com mais esse vídeo, Criative Destruction, cuja meta desse vídeo são 100 likes, tá? E o título é Missão Dada, Missão Cumprida. Que missão é essa? Me deram a missão de 5 baús, baú azul, e 5 oponentes derrotados. Então, se você que gosta, nos acompanha, me deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilha esse vídeo nas redes sociais e vem comigo. Aí, esse jogo aqui, ele teve umas atualizações, que você pode estar se ruxando com esse kit aqui, que tem a cruzinha branca, e se movimentando ao mesmo tempo. E ele continua o processo de cura. Mas com essa aqui, ó, com esse tipo de maletinha com a cruz vermelha, você não consegue, infelizmente. E essa é a melhor, porque ela completa o sangue inteiro. Ela deixa 100%. Essa com a cruz branca, circuit média aqui, são, acho que 10%, se não me falo a memória. De 15 em 15%, de 20 em 20%, acho que é 20%. E aí, a dificuldade é só essa aqui. Às vezes eu tô tá num combate, tenta se esconder, se abrigar. Buscar um cover, pra poder se ruxar. E aí, se movimenta, você perde, você perde o jogo. Mas ficou bom pra caramba. Essas atualizações, tá vendo? Aqui era esse espilo aqui, se é tropeira, não sei o que que é. Ele era marrom de madeira, pra só ser de gelo, né? Meio transparente com azul. Bacana, ficou legal. Então, deixa eu trocar essa arma aqui. Minha intenção é só AK. E aí, vamos ver o que vai dar. Nos acompanha aí. Como eu tenho falado, o que eu tô aprendendo, né? Vem de outros jogos. Eu construo, sim, aqueles muros, mas pra descer a ladeira, pra poder subir. Pra poder chegar até a safe. Então, já tenho quatro baús que eu peguei. Mais esse aqui, cinco. Vou subir ali numa pracinha que tem. Uma espécie de jardim, uma praça. Um chafariz. Pra poder pegar além do que eles me pediram. E aí, você já se inscreva no canal. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Vai nos ajudar pra caramba, a beça. E nos acompanha. Também, estou fazendo algumas lives lá no... Face, você vai lá também. Tem vários vídeos. Já deixe seu like pra completar lá. A meta de like pros vídeos. São 100 likes também por esse vídeo. Pros vídeos que eu estou lá. O melhor que eu tenho lá. E aí, você nos acompanha nessa jogabilidade. Tá. De sobrevivência. Vocês podem ver em todos os meus vídeos aí que os... As minhas jogadas é mais... Bater Royale, entendeu? Eu não construo... Não faço aquelas coisas que as pessoas costumam fazer, não. Porque eu não sei também, né? Estou aprendendo. Segundo que eu não acho vantagem, não. Fico muito mais rápido a jogada. Bateu. De frente pro outro, quem atirar melhor. Pronto. Vence. Agora, se precisar, descer uma ladeira, alguma coisa. Tá tudo completo aqui. Aí, eu uso. Se não for o caso... Se não, eu não uso, não. Eu achei legal o vídeo aqui, rapaziada. Mas eu não gosto, não. Até no finalzinho, o cara sai. Bate de frente, pro cara sai construindo. Tô doido pra ganhar logo o jogo. Pra perder logo, pra... Que é o mano a mano. E a pessoa constrói. Pô. Chato, pra caramba. Eu tenho que ficar arrumando posição. Então, se preparar com granadas aqui. Quando o camarada começar a construir, tô lançando granada em cima. E aí, ele cai no chão, tu sapeca. Pronto. Mas quem faz, eu acho legal. Mas eu não gosto, não. Eu mesmo, particularmente, não faço. Esse não. A gente tá ganhando a frente. Joga ali. Bolinha nele. Chuta essa. Chuta a spline, meu camarada. Encostou. Ah lá, consegui. Fechei o cerco. Foi até demais. Foi até demais. Então, você já deixa o seu like. Já compartilha. Pô, eu gosto de ver... O seu montanha jogando. Obrigado, seu montanha. Deixe o seu like. Se inscreve no canal. Pô, bacana. Gostei. Compartilha. Pô, legal. Pode chamar qualquer um pra assistir. Bota na sua televisão. HDMI. Na tela do seu computador. Pode assistir. A vontade. Pode ficar tranquilo. Tem um baúzinho ali. Bom, a princípio. Como eu tinha dito no início. Eu repeto. Tô pegando o cara lá embaixo. Olha lá. Vindo que tá vendo. Doido, ó. Jogar aqui. Se não pegar em nada aqui, vai atirar nele. Acho que não chegou, né? Vamos lá. Acho que não chegou. Não. Não. Acho que não chegou, não. Acho que não chegou. Não. Eu detonando. Não deixo no tempo dele dar uma rotina. Peguei o meu chão. Olha lá. Consegui então, gente. Como eu falei. Deixa eu ver. Isso aqui é o problema, viu? Ó. Se eu me movimentar, eu encerro o processo. E esse aqui, completo sangue. Deixa 100%. Já o quanto a gente, a cruz branca ali, acho que é 20%. Que é o completo sangue ali. Eu completo a vida. Aproveitar aqui também, já preparar o escudo, né? Deixar o escudo 100% pra ficar legal. Não se preocupa, não. De vez em quando, dá esse burro em mim, ó. Dá esse lag. Trava. Pra vocês imaginarem, aí acontece. Pronto. Tá completo. Vou lá dar uma... Uma luteada no... No... No que... Agora falta só três pra eu poder completar... Comprei a missão que me foi dada, né? Comprei a missão dada e a missão cumprida. Tem até um carrinho aqui. Não sei pra que serve. Pegar também. Vou mudar um pouquinho hoje. Fazer uma graça aqui. Botar um chapeuzinho de... Daquele pessoal de... Do Clark Diego, da antiga, que é... Dança na chuva, de lá, lá, lá. É... Isso mesmo. Dá uma dança aqui. Vou querer botar esse chapeuzinho de dança aqui. Dança na chuva. De repente pode chover. Então, gente. Criativo e destrutivo, tá? Deixando o seu like. Compartilhando. Se inscrevendo no canal. Ajudando a gente. Vou dar uma olhadinha aqui. Se aparecer alguém... Então, já tem dois. Faltam três, né? Mas eu gosto de errar sempre pra mais, né? Pode fazer além do que... Porque me pede. Sempre é bom. Então, um jogo bacana pra caramba. Bessa. 0,800. Que é de graça esse jogo. Roda em PC. Bem fraco mesmo. Fraco que... Às vezes a pessoa fala em PC fraco. Mas o cara tem uma máquina. Só pra poder... As pessoas assistirem o vídeo dele. Aí fala que PC é fraco. Que PC é uma máquina. Violenta. Igual essa Ducati aí. 700 e poucos de galo. 700 e galo. E aqui não. Aqui é um notebook fraco mesmo. Aqui... Quase calculadora. Já instalei vários jogos aqui. Que travava mais do que outra coisa. Instalei um PURG aqui. Que uma vez que eu joguei invisível. Não sabia onde que ele tava andando. Parecia uma espécie de espião. Aí não deu certo. Então já fechou. Já tem seis. Sete. Eu tenho oito, acho. Oito. Tá nove baús. Nove baús. Ó. Oito. Era só cinco. Agora falta três oponentes pra eu poder cumprir a missão. Aqui. Tiro aqui, ó. Deixa eu ver. Montar aqui. Tô achando que ele pode subir, mas não. Tô vendo ninguém. Tá lá, tá lá, tá lá. Vou buscar aqui a couve do container aqui. Onde que ele tá atrás do guarda-de-rei. A proteção do carro não cair na ribancelha. Aí, tanto nem ele me acerta nem eu vou acertar. Ele tá protegido, mas também no atalho. Tira pra ver. Atenção. Tá certo. Aqui, detona a muro. Detona aqui. Não tá saindo do muro. Não tá saindo do muro. Não tá saindo do muro aqui. Não tá saindo do muro. Tira um tiro do outro lado também, à esquerda. Mas não posso fazer nada. Pegou uma posição moral, porque o tiro da esquerda tem um cover. De frente não. Não, não. Peguei. Deixa eu ver aqui. Tiros lá, na esquerda. Ó, uma vez mais. Tá saindo do guarda-rei. Não aguenta mais. Eu não sei aqui. Deixa eu ver de novo. Toma ali granada. Mais um ali. Vou jogar granada aqui, não quero nem saber. Deixa eu ver de granada. Quanto? Tem três. Falta dois agora. Campo aberto. Quarto. Falta só mais um. Criative Destruc. Destruc. Eu já deixo seu like. Compartilhe o vídeo. Se inscreva no canal, tá? Eu vou dar uma melhoradinha aqui. Nesse escudo. Peraí. Que vai pegar assim nisso aqui. Não sei se eu vou usar não, mas... De repente precisa, né? Só falta um agora. Completar a missão que me foi dada. Título desse vídeo é a missão dada e a missão cumprida. Vocês que me acompanham no meu canal, muito obrigado. Estou também fazendo live lá no Facebook. Estou também fazendo live lá no Facebook. Tem vídeos também lá de jogos, se você quiser lá. Inclusive eu ganhando algumas partidas. Bacana demais. De ação. Igual essa daqui. Adrenalina. Um pouquinho de suspiro. Às vezes eu jogo. Fico em desespero. Mas. Eu vou assim mesmo. Não fico mais calmo no meio do caminho. Às vezes o que acontece? Nada. Às vezes acontece alguma coisa. Escrutei tiro ali. Ali em frente. Ali na minha esquerda. Trocar de roupa. Vou ficar com a minha roupa tradicional. Senão vai. Vai ficar esquisito. Olha lá. Escrutei um tiro aqui. Ó. Aqui perto de um tiro. Olha lá. Tem algum lugar por aqui. Tem uma construção aqui que eu não tinha visto. Vamos ver. Se ele aparecer. Eu. Aquele aqui. Acertou. Acertou. Tem um. Aí. Pronto. Agora vamos ver. Onde nós vamos parar. São seis. De repente a gente consegue aí. Primeiro lugar. Correr atrás disso. Opa. Tiros. Vem à direita. Tras direita. Seis. É isso. Deixe seu like. Compartilhe o vídeo. E vamos partir que tem mais. Aqui tem mais. Missão. Dada a missão comprida. Não tem esse negócio não. Aproveitar agora aqui. Não tem missão. Vou começar a falar como se eu jogasse muito. Uma joga não. Que eu tô aprendendo mesmo. Não é brincadeira não. É literalmente. Claro que eu gosto desse jogo. Peguei uma arma fedorenta aqui. Que eu não queria. Queria só ficar de AK. Mas não vou usar ela não. Vou. Continuar só de AK mesmo. Eu vou partir aqui. Atrás de. Atrás de oponente. Creative Destruction. Já deixe seu like. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no canal. O canal é montanha. 1979.1 Vai lá. Se inscreva. Tem vários vídeos também. Tem umas invenções que eu faço lá. Eu também cuido de plantas. Eu gosto. Mas. Eu só trabalho com frutíferas. Ou leguminosas. Com. Plantas que tem. Que dá fruto. E legumes. Imagina aí. Tem pouco espaço. Mas Deus te abençoado aqui. A gente faz um negócio legal. E você nos acompanha aqui. Eu tenho. Uma atenção aqui. Quando eu passo na rua. Assim. Que eu estou com. A minha esquerda montanha. E sempre tem alguém esperando. E as vezes me acerta. Ó. Aí. Falei. Mas eu vou me esconder. Que eu não estou vendo. E também estou com arma imprópria. Para longa distância. Pelo menos para. Visualizar. Tentar dar uma ruxada aqui. Deu ruim. Pegue a arma. Fidorenta. Deu errado. Ele está vindo. Está vindo. No rabo do cometa ali. Tentar pegar ele aqui. Se eu não pegar. Já se inscreva no canal. Tá. Muito obrigado. Tentar pegar aqui. Porque eu tenho macete. Joga muito. Estou aprendendo. Bom gente. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tentar pegar aqui. Tentar pegar aqui. Tentar pegar aqui. Tentar pegar aqui.